E aí E aí E aí E aí Por favor, Reda, conta mais uma! Sim, sim, mais uma! E só porque todos vocês têm tanto bom gosto Agora aí Ah, olha a dentinho aí Onde ele está? Onde está o Sigurd? Elir, ele está vivo Mas não com você? Onde ele está? Dag, agora não Preciso falar com a Hundvie Você nunca o encontrou, não é? Fala, Eivor! Merecemos a verdade! Preciso falar com a Hundvie Afaste-se, agora! Você nunca o encontrou Porque nem procurou Estou de olho, Eivor Eu sei o que você é Eivor, veio sozinho Receio o que isso significa para o Sigurd Eu... Eu não consegui encontrá-lo Aquela louca da Folk Ela... ela escapou Levou-o para Sussex Precisamos de um exército Convoque as alianças Vale dos juramentos Temos que agir Antes que... Antes que? Antes do que, Eivor? Ela o torturou, Hundvie Fez coisas indizíveis Cortou o braço dele E deixou de presente Temo que ela queira matá-lo Lentamente Deuses Deuses O que? É... O que? O que? Avan! Avan! Enfrente-me, Igor! Pare já aí, Marca de Lobo! Isso acaba agora! Deb, dê a volta e vá embora. Seus costumes não são meus, Igor! Não fujo à responsabilidade em busca da glória! Eu sigo firme ao lado do meu povo! Por muitos meses eu fiquei do seu lado, mantendo a fé nas escolhas do Sigurd, porque acreditava nele e na visão que ele tinha. Faça o que o Eivor mandar, ele me disse. E eu fiz. Contrariando o meu próprio juízo, agi como você me pediu. E o que conseguimos com isso? Sem um Yao, sem um propósito, vemos você perseguindo a glória nessa terra como uma lebre assustada! Você poderia ter me procurado em confidência, Dag, mas essa chance se foi. Não há necessidade! Eu já me decidi! Me ousam todos! Eu desafio o Eivor para liderar esse clã até Sigurd voltar a salvo para todos nós! Desista disso, Dag! Não! Nossa luta é até a morte! Você diz sandices, Dag! Isso é absurdo! Basta! Que se faça o círculo! Você é lindo! Vou desmagar com os pés! Por favor, por favor, vocês dois! Não! Isso é o melhor que sabe fazer! Você está vacilando! Ridículo! Eu não quero fazer isso! Vai embora! Eu possivel! Vou fazer isso! Vamos! Me poube da sua piedade, ilude! Que seja, você não lhe vai escolher. Por favor, por favor, vocês dois... Você podia ter esperado. Podia ter vindo a perigo. Você é um imbecil, Dad. Viu onde foi parar por causa disso? Você. Você. Avor. É você. Você. Se eu tivesse piedade, não a esbanjaria neste pobre coitado. Ele forçou minha mão. Sim. E o preço do desrespeito é a morte. Foram palavras suas. Você deu a ele tudo o que ele pediu. Isso deve bastar. Porque não preciso de alguém tão frágil no meu salão dos heróis. Ele lutou pelo que acreditava. Por acaso isso não vale de nada? E deveria. Você o matou apesar disso. Qual o verdadeiro preço do desrespeito? A escolha cabe a você. Não deveria ter chegado a isso com o meu amigo. Pegue e voe ao salão de Odin. Tudo aquilo que procurou nesta vida, que você possa encontrar na próxima. Vão para suas casas. Eu me encarrego dele. Vão para suas casas. O Degg me acusou de traição. Me acusou de quebrar meu juramento. E essa... Essa é a resposta que dei a ele. Agora escutem a verdade. Ninguém... Ninguém deseja que Sigurd retorne mais do que eu. Vocês sabem. Vocês sabem. Todos! Todos! E eu vou queimar os campos e tragar os rios de Wessex para achá-lo. Esse... Esse é meu juramento. É meu juramento. Vou achar Sigurd. Vocês não ficarão sem o seu Yao. Isso eu prometo. Oi! Tudo bem com você? Deek. Deek. Você viveu como morreu. Orgulhoso e ousado. Não posso te recriminar por isso. Que saudades de ouvir você contar suas histórias, velho amigo. Mas me lembro bem delas. Está nos nossos pensamentos, Dag Está nos nossos pensamentos, Dag Sim, graças a você a ilha de Skye está bem melhor Então decidi ficar mais um pouco com a Valka Mas visitar meu povo sempre me deixa feliz Você quer ir agora? Agora não Trouxe a planta que você pediu Não foi nada fácil Ótimo, ótimo Obrigada, Ivor Aqui está E tome cuidado Essa poção vai parecer gelada como gelo nos seus lábios Mas vai arder na sua barriga como fogo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me ajude, seja meus olhos. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Ava. Tchau. Tchau. Parece que recebi uma nova carta. Tchau. 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 É melhor continuarmos no seu quarto? Não precisa. Tchau. 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 Vem julgar seus poemas, Lorde. Diga que veio ou beba seu hidromel. Sim, sim. Perdão. Venho aqui com a expectativa de conhecer Eivor, o grande guerreiro deste clã. Se tal audiência for possível. Deve entender que Eivor tem mais inimigos do que amigos na Mércia, Lorde. Antes que eu te puxe até ele para conversarem, quero saber seu nome. Sim, me desculpe. Eu sou Humwald, filho leal do Lorde Humbeort, o atual conde de Lincolnshire, que o Deus o guarde e corre. Meu pai está doente. E em seu delírio, homens maus deturparam o juízo dele. Uma ordem secreta e poderosa, se houver verdade nos sussurros. Foi há um mês, sem qualquer aviso, que soldados mércios expulsaram de casa o seu único filho, eu. Eu não sei porquê, mas eu sei que meu pai nunca teria ordenado minha expulsão. Ser exilado da própria família é uma situação ruim. Alguém do seu clã poderia me acompanhar até Lincoln? Marche comigo pelos portões da cidade e me coloque outra vez aos pés do meu pai. Se meu pai estivesse doente e sem chance de cura, estaria pronto para assumir o lugar dele. Você vai carregar este fardo se ele perecer? Evitemos pensar que um homem tão grande nos deixaria. Mas se viesse a falecer? Sim, sim, creio que eu posso. Eu devo. Sua melodia é triste, Homeworld, de Lincolnshire. Um filho roubado da proteção do pai, desesperado para provar sua honra. Até onde iria para resgatá-la? Há um fim sangrento? Sim, eu vou me lançar ao calor da batalha para defender meu pai, seguro de que a nossa causa é justa. Tudo bem, jovem Lorde. Preciso atender ao meu clã agora. E quando eu estiver pronto, iremos até seu pai para corrigir as injustiças que você sofreu. Tá, então você é o chefe aqui? Eu já suspeitava mesmo. Deus te abençoe, Eivor. Não te conduzirei em direção ao Muro de Escudos, mas haverá perigo. Quero que me prometa que seguirá minhas ordens à risca. Use e abuse de mim. Se chegarmos tão longe... Te esperarei em meu local de refúgio, Bottonstone, a Nordeste. De lá poderemos sair de viagem para Lincoln. Adeus, menino Lorde. Boa viagem! Deus abençoe e guarde todos vocês. Receio que escoltarei aquele garoto à sua própria execução. Talvez assim ele se cale. Preciso dos seus olhos, amigo. De lá poderemos sair de viagem. De lá poderemos sair de viagem. De lá poderemos sair. Então, vamos alem. Vamos lá. Como me alegra te ver, Eivor. Me desculpa, mas preciso ir. Eu só quis passar e ver como você está. Vamos lá. 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 Vem de sol, recidrón, sangrado, trem, fúbio! Queimar você! Todos dominados por um rei ausente, de dar pena. Vem de sol. 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 Tchau, tchau. 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 Opa, coisa mais curiosa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?